A CIDADE NO BRASIL 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 Sobretudo, técnicos que afetam A direcção de lado de descrição e controle A CIDADE NO BRASIL 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 governamentais é ter serviços digitalizados, não é que o Tribunal de Contas purifica para trás, porque o Tribunal de Contas tem alcance a serviços digitalizados e não a pensar introduzir a posição de vistos digitais e também não a pensar digitalizar processos, não a pensar fazer prestação de contas eletrônicas. Então, prestação de contas eletrônicas, ou tem técnicas que tem computadores, é difícil para conseguir atingir o que é o objetivo do Tribunal de Contas, nesse âmbito entendido como infundamental para apetrechar o Tribunal de Contas, sobretudo o técnico do Tribunal de Contas, que são ferramentas fundamentais e indispensáveis para ser desafios de dia a dia. Tchau. 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 Tchau.